Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Ataque em Titan, onde vocês podem assistir o episódio final. Para vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo, desde já deixe seu like e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa né de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não sai do vídeo sem se inscrever e deixar o seu like. Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, aí estreou hoje, dia 4 do 11, às 9 horas da noite, na Crunchyroll, e somente na Crunchyroll, o episódio final de Ataque em Titan, Sijiki no Kyojin. Ou a parte 2 aí, da parte 3 da temporada final, ou ainda o segundo episódio de Ataque em Titan, final, Season. O capítulo galera chegou, e ao menos por enquanto, apenas com legendas em português. E sim galera, ele finaliza a série. Bom, resumindo para vocês galera, lançou dia 4 do 11, às 9 horas da noite, na Crunchyroll, e esse episódio encerra a série aí em animação. Beleza? A partir de agora, você que não assistiu aí o episódio final de Ataque em Titan, pode sair do vídeo sem problema nenhum, mas não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Eu vou falar agora, o que eu vou falar da minha opinião sincera, sobre esse anime, até o episódio final, é para as pessoas que já assistiram. Beleza? Então vamos lá continuar. Obviamente eu vou falar spoiler, mas vamos lá, alguns spoilers na verdade. Em questão de Ataque em Titan, galera, sendo bem sincero com vocês, do começo ao meio, anime perfeito, do meio para o final, foi um anime, digamos, esperado. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu gosto de anime, algo que eu não esperava. Por mais que seja um anime, às vezes, que eu já sei o que vai acontecer no final, uma ideia que vai acontecer, dependendo do anime, pode me envolver. A Ataque em Titan, infelizmente, não foi assim. Ele foi muito parecido com o Cold Class, não sei se vocês já assistiram, esse anime é perfeito também. Mas o final foi que na Ataque em Titan, do começo ao meio, perfeito, chega do meio para o final, ali para o finalzinho, fica muito chato, vamos dizer assim. Não que Ataque em Titan no meio para o final foi chato, é que foi, como eu posso dizer para vocês, previsível. Não foi da forma que ele iniciou, na verdade, todos os animes são assim. Mas Ataque em Titan, eu pensava que ele poderia me surpreender mais. Tanto para vocês terem uma ideia, que da forma que acabou Ataque em Titan, no mangá, eu lembro na época, que o autor teve que fazer um outro final. Para mim, o tempo que eu tenho aí de otaku, digamos assim, o tempo que eu tenho criando conteúdo, foi o primeiro anime do sucesso de Ataque em Titan, ter dois final. Tanto que esse final que a gente presenciou, que a gente viu na Crunchyroll, ele é o final oficial, o primeiro final que tivemos. Eu não sei se eles vão planejar em ter outro final. Mas eles reformularam aí um outro final em Ataque em Titan, o mangá. Porque, assim, os fãs não gostaram. Assim como eu não gostei, sinceramente, esperava outras coisas. Porque, resumindo, o Eren viu que não tinha como ele fazer as pessoas que ele ama se juntar com as outras, se juntar com os outros povos, com as outras nações. O povo dele seria um povo odiado, seria um povo amaldiçoado, seria um povo que morreria futuramente, mesmo ele não estando ali. E ele queria uma paz eterna. Com isso, ele precisaria fazer algo que nunca ninguém fez, nem o pai dele, nem o irmão dele, que era o quê? Criar um super vilão e fazer aí todos os inimigos se juntarem e matar esse super vilão, entendeu? Então, assim, pra ele, teoricamente, não tinha problema ele matar inocentes por conta disso, por conta desse seu plano maior. Porque era como, digamos, o Itachi, né, na verdade. Ele matar aquelas pessoas pra que não tenha um futuro pior do que possa ter, entendeu? Ou se não tiver um futuro. Tem essa situação toda. Eu não julgo a atitude do Eren, mas eu julgo a atitude do autor. Porque foi muito visível. No começo eu não sabia que Eren ia fazer isso, mas do meio pro final já dava, era muito previsível. Ele tava, ele, ele era um, no começo ele era uma coisa, depois ele era outra. É muito difícil um protagonista revirar a cabeça desse jeito, a gente sabe disso. Seria legal. Se não fosse dessa forma, Eren fosse mesmo um antagonista, pô, seria perfeito. O anime tomaria um rumo totalmente diferente, mas a gente sabia que não era. Tanto que Eren, pra mim, acho que ele deixou, deixou, né, a Mikasa matar ele por conta disso. Então, não teve uma outra lógica pra isso. E eu acredito também que Attack on Titan, resumindo pra vocês, que do começo ao final é muito perfeito, do começo, a metade, perdão, é muito perfeito porque várias coisas novas aparecem pra gente. Ah, os titãs, ah, não sei o que, ah, tem outras cidades, tem outros países, tem isso e tem aquilo. Ah, o povo de Irmi, o pai do Eren, o irmão do Eren, caramba. Ah, outros titãs, ah, esse é titã de ataque, esse é o fundador, não sei o que, a história e tal, e tal, e tal. Meu, é muito perfeito, é muito perfeito. Depois, da metade pro final, ficou muito burocrático, muito burocrático. Até chegou a ter poucas ações, pra vocês terem uma ideia disso. Poucas, poucas ações, teve mais conversa, era mais algo interno, era mais algo político, era mais algo... Até esqueci um dos titãs, que os titãs existiam, só basicamente lutava o Eren ou outros titãs aí. Então, ficou um pouco chato. Tu vê, às vezes, os mesmos personagens, ah, esse cara de novo, velho, vai se transformar, ah, nossa, que chato, velho. Tipo, ficava algo bem persistente com isso. E até mesmo o final, pra mim, já tava previsível. Tanto que, quando eu ouvi, eu falei, ah, já sabia que o Eren ia tava fingindo que seria do mal pra livrar as pessoas. É aquele ditado, né? É o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É uma coisa assim, né, que eles comentam um ditado que tem popular. Então, pra mim, uma nota de 0 a 10, do começo de Attack on Titan até a metade, é 10, é perfeito. Da metade pro final, eu dou uma nota entre 6 e 7. Vou ficar com 7 aí também, pra não esculachar o aninho. Porque eles poderiam ter feito muito mais. Pra mim, o Levi, eu gosto muito, é um dos personagens que eu mais gosto de Attack on Titan. Por toda a história dele, ele poderia morrer. Aí, nessa batalha final, seria perfeito. Mas só que o autor, já vendo que poderia, com a morte do Eren, causar um reboliço. E causou um reboliço, porque todo mundo estipava ele e Kamikaze, deveriam ficar juntos os dois no final. Que também, pra mim, se Eren realmente era do mal, beleza, morrer tranquilo. Mas se ele era do mal e por mentira, entre aspas, como realmente era, ele poderia ser culpado e casar com a Mikasa. Ele ficar escondido, alguma coisa assim deveria ter aí nessa situação. Coisa que não teve. Ele morreu, pronto, acabou. Aí, criaram um passarinho e deu aquela historinha lá que o povo não curtiu muito aí sobre isso. Eu, particularmente, não gostei. Eu gostei do Levi ter ficado vivo, mas também o Levi ficou vivo, todo estraçalhado. Então, pra mim, era mais fácil ele ter, digamos assim, morrido em batalha. Que seria, pela história dele, pela história do Levi, seria muito perfeito. Então, capitão como ele, seria muito perfeito aí ter morrido em batalha. Como foi o seu ex-capitão que morreu em batalha, que pra mim, aí, foi algo perfeito. Quando eu vi, eu falei, caraca, pesado, mas bem legal. Eu sou um cara que eu gosto de ser surpreendido nos animes que eu assisto. Eu sei que muitas das vezes não tem como. É meio clichê. Então, eu acho que o clichê, pra mim, hoje, ele é muito chato. Assim, é, não sei, conforme o tempo vai passando, o clichê, ele se torna algo chato pra mim. Então, eu achei que Attack on Titan, do meio pro final, foi clichê. E do começo pra metade ali, foi algo perfeito. Perfeito, perfeito mesmo. Se o autor tivesse feito Attack on Titan, da forma que ele estava pensando, do meio pro final. E colocar, tipo, no começo, assim, sabe? A mesma pegada, a mesma burocracia, a mesma coisa. Meu, seria muito chato. Tipo, no primeiro episódio, já, Titã Colossal, buf. Aí, tu vê, caraca, velho, que Titã Colossal, irmão. E pá, não sei o quê. Aí, já fica aquela coisa na cabeça. Não dá metade pro final, já é mais uma briguinha interna. E tem cadeia, e é isso, e é aquilo. E aí, envenena chá, e põe açúcar no chá, não sei o quê. É povo de não sei da onde. É europeu, é asiático, é português, é não sei quem. Disney vai e vem, povo daqui, povo dali, vamos fazer navio. Enfim, Attack on Titan, ele tomou um rumo diferente do meio pro final. Mas aí, em total, em total, aí falando do anime do começo, agora pro final. Pra mim, eu daria uma nota 8. Então, assim, pra finalizar. Então, eu assisti, eu li o mangá todo, eu assisti todos os episódios aí de Attack on Titan pra entender e pra ver como que é toda essa história e esse enredo que eu achei perfeito até um certo ponto e um previsível de um outro ponto até aí o final. Beleza, galera? Vocês que já assistiram aí, então comenta pra mim o que vocês acharam de Attack on Titan. Qual é a nota que vocês dão aí de 0 a 10 pra esse anime aí que terminou no dia 4 do 11 em animação de 2023. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.